Olá meninas, hoje quero mostrar-vos umas novidades do Boticário, que eu fui buscar esta semana e queria começar por aquela que eu estou a adorar e já usei, confesso, antes de fazer este vídeo que é este novo perfume, o Linda, o Linda Brasil, eu acho que ele não focou ui, estou a fazer as neiras, o Linda Brasil, que é, esta é a embalagem de cartão, não é? é simplesmente maravilhoso, este perfume é para celebrar a mulher brasileira mas as portuguesas, claro, que aproveitam este cheirinho maravilhoso e então, o que nos diz aqui é que, que temos notas quentes e macias do âmbar e do musk ao frescor e sofisticação de notas florais e frutais eu traduzo isto para um equilíbrio, que equilíbrio? entre o doce e o fresco, e posso-vos dizer que, por exemplo, o meu namorado não gosta de perfumes frescos e eu não gosto de perfumes doces, e ambos adoramos este perfume, que é uma coisa interessante eu simplesmente adoro, acho maravilhoso, e o frasco é este aqui muito, muito bonito, ui, está ao contrário, desculpem vocês podem ver que tem aqui as cores do Brasil, pelo menos eu acho que eles se inspiraram na bandeira do Brasil que vocês, ele não está a focar, assim, vocês têm aqui o amarelo, esta zona o verde e aqui o azul e, gente, corram para uma loja, cheirem, experimentem, porque ele é fabuloso eu, ele tem 100 mililitros, eu não sei quanto custa, mas deve ser à volta de 30 e poucos, acho eu entre 25 e 35, não tenho a certeza, mas vocês podem consultar no site do Boticário, que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de informações e podem ir a uma loja cheirar a sério, eu acho que isto é o equilíbrio perfeito para as pessoas que ou só gostam de doce ou só gostam de fresco, é um aroma muito diferente e marcante eu acho que este perfume vai marcar o meu verão porque há aqueles perfumes que nós cheiramos e nos lembramos do que utilizamos no das alturas por exemplo, eu tenho um do Boticário que me lembro, que me faz lembrar as minhas férias no Algarve no ano passado porque usei todo santo dia todos os dias e este eu acho que vai ser o perfume do verão trouxe dois produtinhos da linha Brasil em Festa de Maquilhagem eu já tinha este aqui, que já mostrei no blog que é o batão que ele não, se calhar, não vai focar ah, focou é o batão goiaba rosa que é mesmo muito bonito é um rosa com fundo de coral espetacular isto nos lábios fica mesmo muito bonito e trouxe mais dois produtinhos para já vou-vos mostrar as embalagens posso começar pela sombra a embalagem é espetacular eu acho mesmo muito bonita isto podia dizer autofocos, era tão bom bem, continuando a embalagem é muito bonita e vocês têm aqui a parte de trás, não é? com as indicações este é o Doce Balanço é um trio de sombras um trio de sombras eu vou abrir assim para não refletir o flash mesmo muito bonito as sombras são não são mato, como podem ver têm um ligeiro brilho mas eu acho que isto não se vai notar muito no olho portanto, dá perfeitamente para o dia-a-dia e o brilho tem fundo azulado e cinzento também espetacular e depois há outro trio que são de tons em azul e verde água muito bonito também mas eu trouxe este porque esta cor aqui oh meu Deus simplesmente linda também gosto muito aqui deste salmão outro produto outro produto da linha que eu trouxe foi o blush deixem-me focar outra vez que é tão bonito vocês têm aqui mais um tem aqui novamente as indicações e o blush chama-se brilho do sol a embalagem tanto do blush como das sombras é de plástico mas é um plástico muito resistente e diz intenso Brasil em festa e agora vou-vos mostrar o conteúdo propriamente dito que é muito bonito também é um blush que pode assustar as pessoas que não gostam de brilhos mas eu já utilizei não este a menina aplicou-me na loja e não se nota brilho nenhum pelo menos eu não notei brilho nenhum e ele dura bastante porque foi num dia em que estava muito calor e cheguei a casa e ainda tinha o que a menina fez foi misturar estas três cores e criar um tom aliás nós aqui até eu vou experimentar mas eu acho que este aqui pode perfeitamente esta parte pode perfeitamente servir de iluminador mas vamos ver vamos fazer pequenas experiências mas é mesmo muito bonito espetacular também cheira-me que vai ser um produto que vai marcar este verão por fim e porque estamos no verão como a menina agora disse trouxe este protetor solar facial 50 para mim tem que ser 50 e sabe Deus o que diz aqui é que tem fator 50 50 mais alta proteção não tem óleo não obstrui os poros tem vitamina E e pode ser usado diariamente pois também o objetivo é esse e eu trouxe este aqui porque o que eu costumo fazer é aplico de manhã eu não faço limpeza de pele de manhã não tenho nem tempo nem paciência para isso aplico mal acordo o como é que se chama o hidratante o creme de rosto vou tomar o pequeno almoço venho aplico o o protetor facial no momento estou a utilizar outro não estou a usar este ainda não abri este vou visto-me e depois aplico a maquilhagem e funciona perfeitamente e pelo que eu vi na loja este tem uma textura mesmo muito boa espero não me enganar e própria para podermos aplicar antes da maquilhagem ou seja não fica aquele aspecto gorduroso depois a maquilhagem não fixa na pele e etc portanto estou também muito expectante em relação a este produto e todos os celulares no boticário estão com desconto portanto corram para se abastecerem para as pessoas que fazem imensa praia ou nem é preciso fazer praia nós viemos utilizar o protetor solar todos os dias no corpo principalmente naquelas partes que estão descobertas como agora os braços o peito etc corram para reabastecerem o vosso stock era isto que eu vos queria mostrar espero que tenham gostado e até uma próxima e até uma próxima e até uma próxima e até uma próxima